Vamos ver. Mar, manda aí a requisição, amor, e pra eu te aceitar, que eu já aceito você. Oi, Fabiola, tudo bem? Oi, Marzinho. Esperando aqui, tá? Você mandar, eu aceito. Qualquer coisa, você me avisa que eu mando pra ti. Aqui. Ah, lindo. Oi, Coisa Lida, hello. Olá pra todos. Tudo bom, Marcela? Eu tô bem, amor, e você? Eu tô ótimo, graças a Deus. Trabalho hoje, meu amor, que eu sei que você também é do trabalho de domingo. Ah, eu dei uma trabalhadinha, mas não como de costume. Ai, Jesus, eu tô trabalhando, acho que... Oi, Fá, tudo bem, amore? Nossa, eu tô trabalhando, acho que desde as 10. Sabe aquele dia, domingo, não sei, baixo santo, assim, você fala... Vou fazer tudo, tem que fazer? Oi, Fá. É, porque a gente não quer começar a segunda com as pendências da semana anterior. Então, a gente tenta colocar em ordem no final de semana, né? É, a gente é bem parecido, né, Mar? Tá bom, Mar? Tá bom. A gente é bem parecido nesse sentido, né? Tá nem aí, se é domingo, se é sábado, se é noite... Não, não tem, gente. Tem que trabalhar, ganhar dinheiro, colocar as coisas em dia, né? Não dá pra ter final de semana inteiro. Faz bem, faz bem pra saúde mental, mas a responsabilidade chama, né? Essas fotos aí na Europa, viagem pra cima e pra baixo, só a gente sabe quanto rala, né? Exatamente, como diz aquele meme, quem vê close, não vê corre. Essa é a verdade. Eu nunca vi isso, Mar. Você nunca viu? Nossa, quem vê close, não vê corre. Esse é o retrato da nossa realidade. A gente posta aquelas fotos maravilhosas, aí tem aqueles que estão ainda na fase daqueles, vamos dizer, subempregos, porque não é na área que a pessoa trabalha, naquela viagem, ela vai pra Paris, aquele casaco maravilhoso que ela comprou na pênis de 20 euros. As pessoas acham que ela pagou uma fortuna e ninguém viu os cleaners que ela fez, né? É a vida do intercambista e do imigrante no exterior. É isso mesmo. Gente, ai meu Deus, o Marcelo é muito fofo. Eu não sei quem tá aí, se é do meu Instagram, se é do seu. A Tia tá aí? Tia, você está sumida aí, Tia. Deixa eu mandar um oi pra ela. Você pode mandar um oi pra mim de vez em quando, viu, amor? Ai, Marzinho. Ó, Mar, aí vai estar uma mistura, né? Do meu Insta, do seu Insta. Então vamos fazer uma coisa? Quer se apresentar um pouquinho aí, só pra quem já chegou e que veio do meu Insta? Porque assim o pessoal te conhece. Gente, ó, só falando assim. Eu falando do Marcelo. Marcelo foi um dos primeiros, primeiros clientes na Má. E aí a gente acabou se tornando amigo. E aí fica aí nessa coisa, né? E aí conversa e some, conversa e some, conversa e some. O que você tá fazendo? Tô trabalhando, tá fazendo, tô trabalhando. É só o que eu faço da minha vida. Não é? Mas é assim. E aí viramos amigo. E eu trouxe ele aqui hoje pra ele falar um pouquinho da história dele. Que é uma história muito bonita, muito legal. E também porque você tá nas mídias, né, Mar? Agora eu sou blogueira, né, gente? Agora eu tô aí com o Caliço que mora fora. Pois é. E sigam lá, inclusive, tá? Que vocês vão amar os conteúdinhos que eu tô lançando lá. Comecei agora. Eu sou uma blogueira emergente. Mas estou aí nas mídias sociais. Vamos ver o que vai dar. Espero que ajude pessoas. Que esse é o objetivo principal, né? É. E é legal, sabe? O que eu gosto, Mar? Eu falei pra você. Eu gosto porque você traz um ar de leveza, né? Eu, particularmente, eu não trago esse ar de leveza. Porque eu não consigo ser assim. A louca das vidas. Fazer um pouco da risada. Eu tenho um perfil bem diferente. Não que eu não queira. Mas é porque não sou eu. Você é a business woman, né, gata? Business woman. Meu, vamos lá. Bora trabalhar. Tem que não ser o quê. Mas eu vivo assistindo os histórios engraçados. A hora que você posta alguma coisa, eu tô lá assistindo. Sou eu na vida. Sabe as coisas, nada a ver? Que eu dou muita risada. Mas pra eu fazer, não sou eu. Aí como eu vi que você tá indo com esse ar de leveza. Eu falei, não, gente. O pessoal precisa te conhecer. Meu Instagram é teu, amor. Fala com o povo aí. Oi, gente. Meu nome é Roxane. Roxane com X. Ah, eu tenho 23 anos. Mentira. Meu nome é Marcel Calisto. Eu tenho a idade. Eu vou falar porque, né? Olha aqui esse rostinho. Ninguém disse que tem 32 anos, né? Oi, Brielle. Minha amiga. Tenho morado aqui na Irlanda há dois anos e meio. Uau. Eu cheguei aqui em maio de 2018. Passei pelo Panko de Abamaçô, né? Porque eu já trabalhei em outras coisas que não tem nada a ver com contabilidade. Porque esse é o começo de todo mundo. Pelo menos da maioria das pessoas que não tem passaporte. Como eu não tenho. E... Depois de uma ralação, um trabalho aí, um trabalho de consultoria com a Marcela, eu finalmente consegui meu trabalho na área contábil. Eu sou contador há mais de 12 anos. Eu comecei na área contábil em fevereiro de 2008. E aí, teve toda essa carreira na área contábil. Eu comecei como estagiário, virei auxiliar, depois virei assistente, depois virei supervisor. Fui passando de um escritório para o outro. Fiz a minha faculdade. Primeiro fiz o técnico de contabilidade quando eu era estagiário. Depois fiz minha faculdade. Passei no CRC. Depois recebi o convite para virar sócio de uma empresa de contabilidade. E... Que foi a última empresa que eu trabalhei, onde eu trabalhei por oito anos. E quando eu vim para a Irlanda, eu vim ainda sendo sócio dessa empresa. Então, assim... Quando eu trabalhava na área... As minhas experiências na área contábil, elas são amplas. Porque eu trabalhei em todos os departamentos da contabilidade. Exceto departamento pessoal. Eu tenho uma boa noção. Porque contador tem que saber, né? Sim. Mas trabalhei bastante na área de contabilidade em si. Demonstrações contábeis. A área tributária, que é o meu love. Eu adoro a parte tributária. Mas sempre foi em escritório, né? A sua dinâmica é de escritório, né? Sempre trabalhei em escritório de contabilidade. Nunca tive, inclusive, o interesse de trabalhar numa indústria, numa empresa maior. Na verdade, esse foi um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer intercâmbio. Porque se eu quisesse mudar para uma outra área contábil, vamos supor, atuar nas indústrias, nas empresas em si, na área contábil, encontrou na área de controladoria, essas coisas, né? Contabilidade gerencial, que são as áreas de contabilidade dentro das indústrias. Eu teria que aprender a falar inglês. E esse foi o motivo pelo qual eu vim para a Irlanda. Mas até então, as minhas experiências de 10 anos, de quando eu vim para a Irlanda, elas eram em escritório de contabilidade. Então, contabilidade, a parte tributária e a parte de... legal, né? Encerramento, abertura, alteração, cisão, incorporação. Então, todas essas coisas eu fazia. Então, eu entendo um pouco de tudo. Mas nessas três áreas, eu tenho mais conhecimento. Mas fiscal é o meu amorzinho. Sim. Ai, que super. E quando você decidiu deixar o Brasil, você tinha noção como que era a Irlanda para mercado de trabalho na contabilidade? Ou se era zero? Não sabia nada? Opa! Então, isso é uma coisa complicada. Porque assim, na época que você está fazendo pesquisas para intercâmbio, você está muito focado no inglês, né? Sim. Muito focado no inglês. Esse é o seu foco. Aprender o inglês. Então, eu era muito leigo sobre as possibilidades de visto na área contábil para a minha área. Inclusive, quando eu comecei a ver essa questão de intercâmbio, eu e o Wagner, que é o meu marido, né? Sou casado, tá, amores? A gente já... Ele já tinha... Tem gente perguntando no meu cachorro. Frederico está dormindo. Tinha gente... Tá, quando a gente começou a pesquisar o Wagner, ele começou a ver sobre vídeos da área contábil. Ele começou a abrir a minha cabeça sobre as possibilidades profissionais que eu teria. Uau! Mas, naquele estágio, eu ainda duvidava um pouco sobre isso, né? Porque ainda tinha todo o processo de aprender inglês. Ainda tinha que vir para cá, saber se eu ia gostar. Pegar a pneumonia, pegar o resfriado, saber se eu ia ficar bem. E depois, né? Eu ia resolver essa segunda parte. Então, primeiro eu queria me estabilizar, depois me preocupar com outra coisa. Porque eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo. E eu estava numa área bem estressante, uma fase bem estressante da minha vida, quando eu vim para cá. E eu estava cansado de viver tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu queria fazer o inglês, depois aplicar para a vaga, e depois conseguir o emprego. E eu quis esse planejamento, entendeu? Agora faz sentido. Sabe o que faz sentido? Porque quando você me procurou, eu lembro que você falou assim, Marcela, eu vou te... Lembra disso? Eu vou te pagar, mas eu não vou começar o processo agora, porque eu quero terminar algumas coisas que eu estou fazendo. Depois eu quero fazer o meu CV. Depois eu vou procurar. E você falou assim, você não queria fazer tudo de uma vez. Eu não sabia que você estava vindo com uma carga de estresse por conta disso. Falei, gente, mas ele vai me pagar. E ele falou assim, que ele não quer fazer agora. Eu fiquei tão preocupada, que eu sempre entrava em contato com você, né? Falava, Marc, quer começar? Marc, quer começar? Você falou, não, Marcela. Acho que eu estava um pouco desanimada, né? Não, eu fiquei preocupada. Porque assim, era dinheiro teu na minha mão. E eu falei, a gente nem se conhecia. E eu falava, gente, eu mato aqui, hein? E aí, vai começar quando? Você, calma, Marcela. Não está no momento. Não está no momento. Uma coisa por vez. É, então é porque você já tinha algum motivo estressado e estava fazendo tudo por etapas, né? Super. I was just taking my time. Tipo, eu não estava, não estava muito preocupado em conseguir tudo ao mesmo tempo. Porque eu já vivia nessa vibe no Brasil. E eu queria o meu tempo para fazer as coisas aos poucos, né? Sim. Então, assim, era muito cedo para, em dois anos, já chegar, já começar a aplicar na área contábil. Eu já tinha um pouco de inglês, mas não tinha a vida real do inglês, né? Então, eu não me sentia seguro. E também, eu acho importante esse período de escola, né? Que a gente vai para a escola, estuda gramática, aprende várias coisas, vive essa vida de intercambista. e, de repente, depois de um período, você aplicar para as suas áreas, respectivas áreas profissionais, de acordo com as oportunidades. Sim. Ai, que super. E aí, quando você chegou na Irlanda, você começou a trabalhar já? Ou você ficou um período sem trabalhar? Como que foi? Não. Eu me preparei bem para vir para a Irlanda. Como eu te disse, eu estava numa carga de estresse e emocional muito forte quando eu cheguei aqui. Então, eu precisava ter as minhas férias, entendeu? Então, assim, eu fui começar a procurar trabalho em qualquer coisa que... Depois eu falo com o que eu trabalhei. Quatro meses depois. Então, eu fiquei quatro meses sem trabalhar porque eu não queria trabalhar mesmo. Sim. Eu queria minhas férias. Sim. Eu tive todo um planejamento financeiro atrás disso. Sim. E depois, no quinto mês, foi quando eu comecei a procurar trabalho. E aí, minha filha? Foi só por Deus. Por quê, Mar? Ah, porque eu entreguei... Acho que eu entreguei mais de cem currículos de porta em porta. Uau! Ia nos lugares, me oferecia e ninguém me chamava nem para dizer não, obrigado, seu cachorro. Sabe assim? E isso foi meio frustrante porque, assim, no Brasil, como eu já tinha experiência, todas as vagas que eu aplicava e eu pegava. Nunca teve uma vaga que eu concorri e eu não peguei. Sempre foram minhas, entendeu? Sim. Então, foi um período, assim, muito de redescobrimento de... Sim. Da minha pessoa na área profissional, numa área diferente e de mim como pessoa, né? Receber não também faz parte desse processo de lidar com as possibilidades e não possibilidades que a vida te oferece. Então, é... Eu vivi muito isso. Estava bem mal, tal. E aí, um amigo meu falou Marcelo, você quer trabalhar de kitchen porter lá no meu restaurante onde eu trabalho? Eu falei, quero. Estou precisando. Ele falou assim, mas eu não recomendo que você vá. É, explica para o pessoal o que é, porque quem está no Brasil às vezes não é comum um termo, né? Kitchen porter. É, ajudante de cozinha. Só que aqui, gente, como a área de gastronomia, restaurante é uma área bem bombada, é um serviço como se fosse um servente de pedreiro aqui, porque esse trabalho é pesado, entendeu? Sim. Então, é... Ele ofereceu para eu trabalhar e ele falou assim, mas eu não te recomendo porque é muito cansativo. E aí, ele me via magrinho, pequeno, ele achava que eu não ia dar conta. Mas aí, depois, a gente conversou, ele viu, nossa, Marcelo, você trabalha bem, né? Porque eu acho que quando a pessoa quer e está precisando, ela dá o jeito dela. E aí, eu trabalhei como kitchen porter por apenas dois meses, que foi suficiente, porque era muito ruim para mim, pessoalmente. E depois, eu apliquei para uma vaga de cuidador de idosos, onde eu trabalhei por cerca de um ano. Eu trabalhei depois como cuidador de idosos por um ano. Por um ano. Isso. E essa foi a profissão que me ajudou, a área, né? E o trabalho que me sustentou durante o ano, que me deu mais estabilidade para pensar em aplicar na minha área de trabalho, que é a contabilidade. E fiquei um ano cuidando dos velhinhos. É difícil pra caramba, tem que ter um emocional bastante forte, porque eles, algumas vezes, morrem. E é, porque são pessoas idosas, com estado de saúde meio crítico, alguns com demência, alguns te batem, às vezes, porque não sabem o que está fazendo, acham que você vai machucar ele, mas não tem noção da realidade mais. E alguns te apertam seu braço, torcem seu braço, te dá briscão, e você, tipo, não pode fazer nada, porque você sabe que eles são pessoas que estão com problemas, né? E eu vivi isso por um ano, mas eu já não aguentava mais. Quando eu consegui, finalmente, a minha vaga de trabalho, eu estava em dois empregos, né? Eu trabalhava de manhã no emprego, aí, meio que à tarde, eu deixava livre para fazer entrevistas, e à noite, eu ia fazer em outra empresa de cuidador de idosos também. Ô, Márcio, dois pontos. Uma coisa que me marcou muito em você, que eu não esqueço, que você usava o período de transporte entre, acho que era as casas dos idosos, tudo para estudar, que eu lembro que, às vezes, você falava comigo, você falava assim, ah, eu vou estar no ônibus, né? Ou no Luas, não sei, aí eu vou aproveitar para dar uma estudada lá. Você lembra disso? Lembro, porque... Que você usava esse período? Porque, assim, tempo mesmo para estudar, enquanto eu estava trabalhando com idosos, eu não tinha mesmo. Nem para estudar. Você usava o tempo do transporte, né? Nem os termos contábeis, nem... Eu não tinha esse tempo todo, porque o tempo que eu tinha era o período entre um cliente e outro, que normalmente era meia hora, quinze minutos, uma hora, às vezes, ali o meu mini-break, né? Que, na verdade, era o tempo que eu estava usando para ir para o meu outro cliente. E era o tempo que eu usava para estudar os termos de contabilidade, como eu poderia agir em uma entrevista, até mesmo para conversar com você, e até mesmo para aplicar para vagas. Esse era o tempo que eu tinha. Porque eu trabalhava todos os dias da semana. Até domingo, às vezes, eu trabalhava, entendeu? Sim. Nossa, eu lembro muito. Por isso que eu te admiro muito. Porque você... Você não para, né? E aí, depois, o pessoal fala assim, ai, está com visto, está com isso, está com aquilo. Mas eu nunca vi você parado na vida. Quem vê close, não vê corre. Exato. E você prestava ainda o serviço. Ainda presta o serviço para o Brasil para alguns clientes teus, né? Ainda você faz alguns serviços lá no país? Sim. Eu, quando vim aqui para o Brasil, eu ainda tinha... Ainda era sócio daquele escritório. E eu ainda prestava uns serviços para esses clientes. Agora, mais ou menos, nesse ano, esse ano mesmo, eu vendia a minha parte do escritório. Não sou mais sócio desse escritório. E agora, eu tenho a minha própria empresa no Brasil também de contabilidade. Então, assim, ao mesmo tempo... Fala um pouquinho da tua empresa, se você quiser, se alguém precisar de algum serviço. Não, vou fazer um jabá, gente. Alguém aqui que tem uma empresa, que está precisando de um contador, entre em contato aqui, Caliço Mora Fora, ou Marcelo Cal, no meu Instagram pessoal, e a gente conversa. Assessoria contábil, normal, né? Assessoria contábil, tributária e departamento pessoal. Eu não tenho um escritório físico no Brasil. O meu serviço é isso, é tipo, eu mando os documentos do jeito que a pessoa precisa, assim como um escritório real faria. Mas não existe essa necessidade de ter uma estrutura física, porque você recebe tudo por e-mail, manda tudo por e-mail. e eu acho que esse é o caminho que a contabilidade vai seguir aí nos próximos anos, né? Sim, sim. Papel está ficando, já não existe mais. Então, as escrituras são escontáveis, ECD, ECF, tudo digital. E eu acho que o papel e a estrutura não é mais tão importante. Eu acho que conta é o trabalho e nisso eu me garanto, né, meu amor? Nisso eu me garanto. Então, assim, se alguém precisar, contabilidade, estamos aí, que eu presto serviço no Brasil e também trabalho aqui como funcionário numa empresa de contabilidade aqui na Irlanda. E é isso. Omar, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que bastante gente faria se a gente estivesse no meio deles, assim, conversando. Você achou similaridade entre a contabilidade nessa dinâmica de escritório do Brasil e na Irlanda? O que você acha? Você fala assim, ah, isso aqui é meio que parecido com o Brasil, totalmente diferente? Entre a dinâmica de escritórios é busy, busy. No Brasil era busy, não tinha tempo para nada, nem para ir no banheiro. E aqui eu continuo sem o meu tempo de ir no banheiro. Então, assim, é muito corrido. Lógico que tudo é diferente, a legislação é diferente, a legislação tributária é diferente, a legislação para folha de pavimento é diferente, mas contabilidade, se você tem aquele raciocínio de débitos, créditos, assets, liabilities, todas as noções de contabilidades básicas, ou se você tem alguma experiência no Brasil, isso é suficiente para você demonstrar um nível de conhecimento aqui na Irlanda para conseguir o seu trabalho e até para desenvolver o seu trabalho em si na área de contabilidade, porque contabilidade é a ciência contábil, então ela não vai mudar muito, tem as normas, as normas internacionais ou as normas brasileiras de contabilidade, mas tipo, quando você olha a contabilidade num todo, a contabilidade é a ciência contábil, ela é uma só e você vai usar esse raciocínio que você tinha no Brasil aqui também para desenvolver as suas demonstrações contábeis. Lógico que as obrigações acessórias, elas são diferentes, eu acho que na Irlanda é muito mais simples você submeter a sua contabilidade lá para o CRO, que é o departamento que você tem que mandar as suas contabilidades, suas demonstrações contábeis, não chega nem aos pés de você elaborar um espécie contábil, espécie contábil, um espécie contábil fiscal ou espécie de contribuições ou um e-social, que são as coisas que nós temos que entregar no Brasil como contador e todos os regimes tributários que o Brasil tem, é sempre nacional, é lucro presumível, é lucro real, é o arbitrado, quase não existe, mas existe e você precisa ter um certo conhecimento. Então, assim, aqui é só um regime tributário, todo mundo paga o mesmo tipo de imposto. Lógico que vai variar de acordo com as suas transações, as transações da empresa, ganho de capital, essas coisas, mas o imposto sobre a renda, sobre o income da empresa é sempre o mesmo, é o corporation tax, o VAT, e é isso, não vai ter muita coisa diferente disso. E a parte de contabilidade tem que ser as demonstrações lá que o CRO exige, que não são muito diferentes das que nós trabalhamos no Brasil. Eu acho, assim, bem parecido. Eu não vejo muito diferente. Eu acho, inclusive, muito simplificado. O que pega a gente é o inglês. Sim. Sim. E que também o inglês, uma hora, vai virar automático, né? É questão de tempo, você vai ali se adaptando com os termos, com o pessoal que você trabalha, né? Não existe isso de você precisar de um inglês podástico para você aplicar para a sua vaga de contabilidade, porque você não vai ter esse inglês podástico, entendeu? Você não é americano, você não é irlandês. E a sua primeira língua é o português. Você sempre vai associar o seu conhecimento, sua experiência, primeiro com o português e depois você vai trazer o que você tem aprendido em inglês. Eu sempre falo para os meus amigos, eu tenho amigos que são engenheiros, médicos, enfermeiros, que moram aqui e querem aplicar para a área deles. E eles ficam com esse medo, que era um medo que eu também tinha, de, de repente, saber o inglês maravilhoso para chegar na entrevista com os cabelos esvoaçantes, um vestido de véus e arrasar. Não, meu amor, você não vai fazer isso. Você vai chegar lá, vai passar um perrengue e se for para ser seu, eles verem que você, você sabe explicar aquilo que você está fazendo com suas palavras, do seu jeito, mesmo que não seja o correto, vai ser o suficiente para você conseguir a vaga. Porque eles estão vendo que você é um estrangeiro, que o inglês não é sua primeira língua e, como eu sempre disse, sempre digo, o inglês é como se fosse uma casa e cada experiência que você tem na sua vida é um bloquinho que você vai pôr nessa casa, nessa parede. Se você trabalha com cozinha, você vai aprender tudo de cozinha, você está trabalhando com velhinho, vai aprender tudo sobre cuidados, doenças, tudo relacionado à área. E um dia, quando você começar a contabilidade, você vai entender e vai começar a ver como eles falam os termos contábeis. porque a gente traduz a nossa cabeça do português para o inglês e não é como é. Eles vão entender na sua entrevista o que você está querendo dizer. Você vai se fazer entender. Mas acontece que, na vida real, eles têm o jeito deles de falar. E você não vai saber, você só vai aprender quando você começar. Então, se arrisque com o que você tem, com o que você pode oferecer. Porque é o suficiente para aquele momento, entendeu? É o que eu falo assim, eu sempre falo para o pessoal, eu falo, gente, ninguém nunca vai aprender a nadar se ficar fora da água. A pessoa só vai aprender a nadar se ela estiver lá dentro se movimentando dentro da água. Morrendo, né? Morrendo a sombra. Aí sim, ela aprende. A mesma coisa, porque acho que é a campeã das perguntas e a Marcela, meu inglês não é suficiente, meu inglês não é poente, não sei o que. Eu falo, gente, não precisa. O que você precisa é ter o inglês ali só para aqueles 20 minutos, meia hora de entrevista, para você mostrar para o cara que você entende contabilidade, porque contabilidade é contabilidade em qualquer lugar do mundo, exatamente como você falou. E quando você sabe, pelo menos, os principais termos técnicos para o cara ver que você sabe o que você está falando, ele vai falar assim, caramba, essa pessoa nunca trabalhou na Irlanda, mas ela sabe do que ela está falando, porque é um termo contábil em português ou em inglês, só que vai falar um contador, você não vai ver uma pessoa de uma outra profissão, você não vai ver um médico, um engenheiro usando termos que só a gente usa na nossa profissão. E aí, quando você vai na entrevista e você fecha aqueles gaps ali e fala assim, ah, sei lá, vamos falar de provisão, que você usa uma palavra e cruel ou que você usa um preferment, que você já vai assim, direto no ponto, o cara vai falar, caramba, realmente é contador. E aí, ele vai se analisar como um todo e se ele gostar de você como pessoa, da sua personalidade, da sua índole, da sua dinâmica, ver ali que você realmente está como um prestador de serviço para a empresa, porque o empregado é um prestador de serviço, ou que a gente faz prestar um serviço, ele vai te contratar porque ele sabe que dentro de meses o inglês vai fluir, porque você vai acostumar ali com o grupo e pronto, e assim vai, não é? Eu lembro que na minha entrevista, assim, nessa entrevista para esse emprego que eu estou, eu fiz três entrevistas, né? E na última foi com o guru de táxis deles, né? Da empresa que eu trabalho e eu falei, porra, como que eu vou falar com ele? Meu Deus, eu não entendo nada de táxis. E aí, comecei a ler loucamente e chegou na entrevista e não perguntou nada sobre táxis para mim, tipo, ele entende que eu não entendo nada de táxis, não entendia nada de táxis na Irlanda, porque eu estava procurando minha primeira oportunidade na área contábil. Sim. Mas mesmo assim, como eu estava me preparando, eu li um pouco para durante ali aquela conversação da entrevista, aí eu soltar um pouco daquele clube, né? Pelo menos falar assim, né? Que você sabe que o IRPJ é o Corporate Taxi. Aqui são as alíquias do VAT, essas atividades, aqui é isento, no Brasil a gente tem isso, que é parecido. Ele até perguntou no Brasil o VAT. Ele perguntou no Brasil para o que você faria, qual era o seu forte em impostos no Brasil e qual é a relação que isso tem com os impostos da Irlanda? Eu falei, acho que o ICMS e o VAT seriam parecidos. Exato. Aí eu falei, tem a compensação, o que você compra, você acredita, o que você vende, você se debita e você paga diferente, né? E impostos, essa compensação de impostos nas compras. E aí eu expliquei isso para ele. E a pergunta, uma das perguntas que ele fez, assim, de contabilidade mesmo, ele perguntou, tá, você tem uma noção boa de débitos e créditos? Eu acho que se eu falasse yes, já era o suficiente. Mas eu fui e expliquei para ele, o que é o débito, o que é o crédito, por que se debita no ativo, por que acredita no passivo, quando que você lança a conta de despesa no débito, quando que você lança a conta de despesa no crédito? E eu expliquei isso em inglês. Aí eu lembro que um olhou para a cara do outro, assim, eu não sei se eles entenderam exatamente o que eu estava querendo dizer, mas eu tentei explicar. E eu sabia o que eu estava falando, entendeu? Exato. E isso super contou. Tanto que eu estou lá já faz um ano. Exato, exatamente. Um ano e dois meses. É, é isso que eu falo, gente, é saber débito e crédito. A melhor coisa, hoje eu vejo, sabe, tinha alguns professores na faculdade, tempo de faculdade, o pessoal reclamava porque eles queriam uma coisa mais automatizada, eles não gostavam que os professores faziam a gente fazer débito e crédito na unha, né, como eles falam, na unha. Mas é a melhor coisa, porque aí quando você vai numa entrevista num outro país que você tem que explicar, só de você ter a sua mente organizada o que é débito, o que é crédito, e ainda se você fala para o cara, olha só, e aí é legal, porque assim, a gente como contadora, a gente tem uma visão diferente de débito e crédito que uma pessoa tem, uma pessoa normal, o débito e crédito da contela bancária. Quando você só fala isso, a pessoa vai te validar, fala, caramba, esse cara sabe do que ele está falando, porque contabilidade é contabilidade em qualquer lugar, e é esse caminho que eu mostro para o pessoal, e é isso assim, que o pessoal consegue dar certo, principalmente agora a gente vai até entrar um pouquinho mais a ponto do nosso assunto, mas principalmente porque, gente, eu, Marcelo e um monte de gente, somos brasileiros aqui, sem passaporte europeu, e conseguimos nossa vaga em contabilidade com o visto de trabalho, e eu fiquei quase dois anos na empresa Unemar, que eu trabalhei aí com o visto de Stampeonei, e aí depois já vim para o meu negócio. Você fez diferente, você começou com o Stampeonei, agora você está com o Critical Skills, né? Como que foi esse lance de você conseguir entrar sem ter cidadania, e eles te tentaram barrar, ou foi super de boa? Fala aí para o pessoal. Primeiro, eu acho importante a gente mencionar sobre a experiência da procura de trabalho, que não existem etiquetas, do meu ponto de vista, né? Sim. Você precisa aplicar do seu jeitinho, né? Esse é o meu jeitinho, viu, gente? Você chega lá e faz do seu jeitinho. Não importa se eles são europeus, se eles, você tem que aplicar pelo site, você bate na porta deles, sim, pegue a lista do ICC, sim, ligue para eles, bate na porta deles, se apresente. Porque no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu escutava de pessoas, não, mas europeu, tem etiqueta deles, eles são desse jeito, são assim, são assados, eles não vão gostar de você bater na porta deles. Mas se eu falar para vocês que as únicas entrevistas que eu fiz, acho que eu fiz cinco entrevistas, das cinco que eu fiz, quatro, são porque eu fui batendo a porta da pessoa com o meu currículo na maior cara de pau. Sim. Então assim, não existe isso de aplique pelo LinkedIn. Mano, se você tem o endereço da empresa, você viu que tem uma vaga, você vai lá na porta deles, bate, entrega o seu currículo, se apresente. Porque eu acho que qualquer um vai ver, ele está desesperado, ele quer. Então assim, eu, por exemplo, eu te contrataria em relação àquela pessoa que está sentada com a bunda lá na cadeira, só aplicando vaga, eu te contrataria, porque você tirou a sua bunda, pegou churro, pegou ônibus e foi lá entregar um currículo na minha mão. Sim. Entendeu? Não é porque eu sou brasileiro, eu já contratei pessoas no Brasil, eu fazia o processo seletivo para o escritório que eu era sócio, mas faz toda a diferença a sua atitude, entendeu? Isso foi o que eu fiz, eu, inclusive, em uma das situações, eu fiz uma entrevista durante o break de um cliente e outro, um velhinho e outro dos que eu cuidava, sabe? Eu estava de boné, porque lá na empresa não tinha muito isso, na empresa de cuidados de idosos, não tinha muito isso de roupas, né, para o trabalho. E aí eu estava de boné e, assim, normal, né, tênis, calça jeans, e aí eu estava passando e falei assim, posso deixar meu currículo para uma menina da recepção? Ela falou, pode. Aí ela já ligou para a chefe e falou assim, ela quer falar com você agora, você quer falar com ela? Aí eu falei, quero. Daí eu falei, calma, desculpa que eu estou vestido assim, mas é porque eu estou no meu break do meu trabalho, eu realmente não ia fazer essa entrevista, mas vamos conversar, se é um momento que você tem, né? E a gente conversou, assim, por uns 30 minutos lá. E o louco, porque o meu velhinho estava lá me esperando e eu mandando ver, conversando com ela em inglês. Assim, não foi essa vaga que eu peguei, mas o processo de nãos, o processo de nãos também conta para os sims. Lógico. Porque você precisa treinar as entrevistas reais e receber nãos e adquirir essa malemolência da entrevista para chegar no nível que as pessoas vão falar para você, ah, você vai falar B, C, D, F, G para ela. Porque você já sabe como que é o ritmo de entrevista, você já adquiriu aquela segurança nas perguntas, você já sabe o que é necessário você saber, você já memorizou suas respostas, seu inglês vai estar melhor por causa dessa memorização. Exatamente. E você vai soltar as respostas assim, automático, sem ficar falando como foi na sua primeira entrevista por telefone. A minha primeira entrevista por telefone, eu ajoelhei na rua e ficava assim, fazendo coisa com a minha cabeça para entender o que ela estava falando. Porque eu não entendia. Tem o accent, tem o sotaque, tem várias coisas que influenciam as interrupções, né, do ambiente que você está e eu ajoelhei no meio da rua e não estava rezando não, gente, eu estava fazendo força para entender o que a pessoa está falando no telefone, porque estava difícil. E aí, teve um momento que ela falou para mim, agora me fale sobre você, é aquele momento que eu peguei todas as experiências das minhas entrevistas que deram errado e fiz um speech com tudo, tudo aquilo que eu queria falar, entendeu? E eu falei o que eu sabia, o que eu não sabia, o que eu tinha feito, o que eu não tinha, minhas experiências e tudo. Falei tudo e nesse momento foi que ela falou, acho que eu quero ele e depois eu fiz mais duas entrevistas e é lá que eu estou até hoje. Eu comecei esse trabalho com o Stamp 1A, que é o de Training Accountant pelo ICCA. Eu fiz duas provas só e eu falei para a minha chefe depois de um tempo, falei, então, eu não estou gostando do ICCA, eu não fico a cara dele, ele não é muito legal, muita pressão, o trabalho é longe, eu chego na minha casa super cansado, ainda tenho que ficar estudando, isso não está me fazendo bem, eu adoro a empresa, a empresa é maravilhosa, mas só que não está dando, entendeu? A gente não está dando match. Falei para ela. E ela falou, tá bom, a minha chefe é maravilhosa, eu não tenho o que reclamar, ela é um anjo. Ela falou assim, tá bom, mas o que a gente faz para resolver isso? Eu falei assim, vamos aplicar para o meu curso de QSKills. Falei para ela. Ela falou, tá bom, então vamos. E aí a gente fez o processo, como eu sou qualificado no Brasil, como contador, eu me qualifiquei também no Accounts International Association, de UK, que também é um accounting body, um órgão de contabilidade aceito na Irlanda. E existe uma legislação para isso, gente. Toda uma legislação para visto, critical skills, general skills, funções que podem entrar no general, funções que podem entrar no critical, funções não elegíveis, que não entram em lugar nenhum. Na minha cabeça, e pelo que eu entendo, tudo que não está no não elegível, pode entrar no general. E só pode entrar no critical, que está na lista do critical. E aí, para você ser critical skills na área contábil, você precisa ser certificado por um accounting body, da lista de accounting bodies, que a imigração te oferece. E o meu accounting body wire, ele estava lá. E aí foi aí que eu apliquei como contador. E aí deu certo, estou empregado com o meu visto critical skills desde agosto. Desde agosto. Desde agosto. Então assim, para muitos, a alternativa do ICCA vai ser a única alternativa que você tem mesmo. Porque você não é um contador qualificado em nenhum lugar do mundo. É a sua primeira oportunidade em contabilidade. Você não tirou o CRC no Brasil, não tem o que fazer. Você tem que fazer o ICCA. ICCA, E aí, ICCA, não significa que você vai ter que ficar com ICCA nos próximos tempos. Omar, deixa eu só te cortar. Gente, só para falar, tá? Quem não sabe, ICCA, pensa assim, o nosso CRC. É que no Brasil, a gente só tem o CRC mesmo, né? Agora na Irlanda, a gente tem vários órgãos. E um desses é o ICCA. E aí, o ICCA que forma a pessoa para ela ser um contador. Um contador, na Irlanda não, em 183 países, que é onde ele está espalhado. É, ele é global. Meu, e as provas, assim, são um nível difícil para caramba. E você tem que fazer uma bateria de nove provas, né? Para você ser considerado ali parte qualified. E depois, mais seis provas para você ser considerado full qualified, que é quando você chegou assim no nível de contador real oficial. Mas até chegar lá, é muito trampo. Tanto é, assim, que são os quatro anos estudando e a faculdade do Brasil, ela só dá isenção para quatro provas, quatro primeiras. As outras provas, você tem que fazer tudo. E é muito difícil, gente. Para quem trabalha full time, quem trabalha o tempo todo, pega transporte, e aí tem que fazer tudo em inglês. Não é para qualquer um. É difícil real oficial. Então, assim, quem tem oportunidade para fazer todo o processo e conseguir um visto que seja critical, que seja general skills, é a melhor coisa que faz, porque fazer essas provas não é de Deus não, né, Má? Não. Ela é de Deus se você tem sucesso, se você passa em todas. Se você não está passando, ela só vai te frustrar e te destruir. Sim. Deixa eu mandar um oi aqui para os meus amigos. Manda. A Etienne, ela falou para explicar sobre o visto do ICCA. A Marcela explicou um pouco. Se você é formado em contábeis no Brasil, você tem 13 provas para fazer aqui. se você é formado no Brasil, você pede isenção de quatro, se registra no ICCA. Se você tiver uma oferta de emprego, você vai na imigração e consegue um visto de um ano. Nesse período de um ano, você tem que passar em... Você tem que fazer quatro provas, você é obrigado a fazer as quatro e é obrigado a passar em duas. Se não passar em duas, pelo menos, você não renova. Tá? Inclusive, vamos abrir um adendo aqui. Eu tenho amigos que não passaram em nenhuma prova esse ano por causa da pandemia e eles conseguiram renovar. Sim. Tá? Então, se você está aí me assistindo, sofrendo, morrendo, achando que vai dar tudo errado, meu amor, os milagres estão acontecendo. Sim. Os doentes estão ajudando. E não foi só uma pessoa, não, tá? Foram duas pessoas que eu ouvi. Fora os outros que eu não sei. Thalita Montez, deixa eu só te falar. Depois você entra em contato comigo, tá, Thalita? Que aí eu... Que ela perguntou se a RC pode ajudar na Irlanda? Pode ajudar, sim. Mas é uma coisa assim que a gente tem que conversar, explicar tudo certinho. Depois me chama em bosta, me chama amanhã, porque depois dessa live a gente vai descansar, né, Má? Mas aí amanhã, no horário comercial, você chama e a gente bate um papo, beleza? Isso. Domingo, né, gente? Por favor, deixa a gente descansar. Oi, Paulo. Pode ajudar, sim, como a Marcela falou. Nada do seu conhecimento no Brasil, gente, ele vai ser jogado fora e desperdiçado. Não. É importante, sim. A sua faculdade no Brasil, o seu CRC no Brasil, tudo vai te ajudar de alguma forma. Totalmente. E o que mais? Tem mais perguntas aqui. Não, não, Má, eu estou controlando aqui, é mais ou menos essas. E aí, até completando como a Marcela falou, que realmente, quando se fala em legislação, realmente, né, cada país tem o seu. Mas a Irlanda é até um pouco mais tranquila depois que você pega o jeito, não é tão complicada no Brasil. E a parte técnica ali, contábil, é muito tranquila. A minha dinâmica é de empresa. Eu comecei no escritório, mas eu acho que eu fiquei duas ou três semanas só no escritório, eu já voltei para a empresa. E eu posso garantir também que é a mesma coisa. Eu aprendi o serviço muito rápido, porque o que eu tinha que fazer, por sorte, eu já entrei mesmo ali na parte contábil, era exatamente o que eu fazia no Brasil, eu só tive que reaprender inglês. Foi só isso. A hora que eu peguei o inglês, já foi. E tem alguém fazendo alguma pergunta aí também, a Vã? E aí depois, quando eu fui conhecer um pouquinho dos outros departamentos, quantos a pagar, quantos a receber, um pouquinho de tudo. O departamento pessoal, gente, é a mesma coisa. É a questão da língua mesmo, mas contabilidade, contabilidade em todo lugar. Posso responder alguma das perguntas que estão aqui, Marciana? Manda ver, Mar. Manda ver. Quanto custa o curso universitário de contabilidade na Irlanda? Depende da faculdade que você vai aplicar. Tem umas que custam, é por ano que você paga, né? Sim. 4 mil euros por ano, 5 mil euros por ano. Tem faculdades até de 12 mil por ano, gente. Então aí depende do que o seu dinheiro pode... Nossa, é uma triste da vida. Exatamente. Tem o que o seu dinheiro pode pagar. Tem as baratinhas, tem as médias, tem as tops, topzera. Então assim, mas se você vier pra cá como intercambista, você vai fazer o dinheiro assim. Você consegue trabalhar aqui pra fazer esse dinheiro. O problema é converter, né? Que tá foda. O difícil é conseguir pra vir pra cá, mas depois que veio já era. Que tá aqui, você faz esse dinheiro. Qual é o seu visto e quando você conseguiu o seu primeiro trabalho você tinha esse CIE? pra você conseguir o seu... Na área contábil. Pra você... Só o fato de você se registrar no ICCA e colocar que você é um ICCA student, você já abre os olhos das pessoas, elas já querem você. Porque primeiro, as empresas que são cadastradas no ICCA como empresa, elas têm que contratar estudantes do ICCA. Então aí você já entrou num nicho diferente. Entendeu? Você vai colocar no seu currículo que você é um estudante ICCA, que você tá fazendo as provas e aí é necessário você se cadastrar no ICCA com a sua experiência no Brasil, com a sua faculdade no Brasil pra você entrar nesse nicho e aí depois de ter uma oferta de trabalho, fazer todo esse processo de consultoria, currículo, LinkedIn, aplicar pras vagas e conseguir uma oferta de trabalho, sendo estudante ICCA, você vai na imigração aplicar pro seu visto de trabalho e isso tudo como trainee. Estampionei, nesse caso, sim. Entendeu? Aí esse daí ele tá falando com o Estampionei, tá, gente? É. Isso. Estampionei. Eu fiquei com o Estampionei por quase um ano e apliquei depois pro Critical Skills, porque eu era um contador, eu sou um contador fully qualified pelo AIA, né? O Accounts International Association. E aí eu apliquei pro Critical Skills. Mas, é claro, eu acho que isso é importante falar que o seu, você precisa ser malicioso, você precisa chegar sambando no miudinho, entendeu? E daqui a pouco você tá lá na escola de sambar, tá, 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 tá. Entendeu? Você tem que mostrar pra eles, chega lá bem de mansinho e vai mostrando pra eles quem você é. Exato. Depois de um tempo, é isso que eu oriento o pessoal, eu falo, gente, vocês têm que ser estratégicos. Entra na empresa como o Estampionei, que é o mais tranquilinho, mais rápido, você vai, entrou, vai lá, aplica você mesmo, gasta ali os seis, oito meses dando o seu melhor na empresa, mostrando, fazendo assim, mostrando quem é o brasileiro e aí você vai e fala assim, me quer empresa, então vamos pro Critical Skills e aí você faz toda sua preparação antes porque existe todo um processo que você tem que fazer, né, pra se equivaler ali como Critical Skills. A hora que você tá como Critical Skills, fala a empresa, tá tudo redondo pra você Critical Skills, aplica pra mim, a empresa vai lindamente aplicar porque ela não vai querer perder você, entende? Exato. E é muito mais simples do que as pessoas imaginam, é só questão de estratégia e estratégia assim, desde lá do comecinho, né, Mada? Da criação do CV, da procura do emprego, mostrar o serviço, tudo mais, não? Você precisa administrar bem o seu tempo aqui na Irlanda como estudante de curso de inglês. É um tempo já que você vai ter que começar a planejar, até mesmo, você pode até começar a aplicar pra vaga. Você tem que usar o tempo, por exemplo, eu, aqui você pode ficar como estudante de língua inglesa, de curso de inglês por dois anos. Eu, em um ano e seis meses, eu já tinha feito dois cursos, tava terminando o segundo e eu tava no momento. Ou agora, eu ainda podia fazer mais oito meses de inglês. Sim. E aí, eu tinha a oportunidade de eu fazer uma pós, ou eu poderia fazer uma faculdade inteira, ou eu, é, tentava achar um emprego. E aí, eu dispensei a minha última renovação do curso de inglês e comecei a aplicar pro visto de trabalho. Eu comecei a ver, assim, durante seis meses foi quando eu contratei a Marcela, o trabalho dela, a gente fez meu currículo, meu LinkedIn. Eu contratei, na época, uma professora de inglês pra me dar aula particular pra área de inglês pra me treinar pra entrevistas, fazer entrevistas em si com, nas coisas que eu tinha problema mesmo no inglês, né? E, e, é, esse tempo que eu estava no inglês, eu já utilizei, eu já utilizei para começar a minha trajetória de aplicação de, de, pra área contábil. É, e aí, eu ainda tinha oito meses, só que daí eu falei assim, é agora, ou vai o rastro. E aí, eu falei com a Marcela, Marcela, agora eu vou aplicar mesmo. E aí, depois que eu resolvi aplicar mesmo, porque durante esses seis meses, eu tava fazendo currículo, LinkedIn, aplicava uma vada aqui, que, tipo assim, uma vaga de contador-gerente, assim, uma coisa que não tinha nada a ver, eu tava aplicando. Sim. Tinha a palavra CON, de contabilidade, eu aplicava, como se fosse pra mim. Lógico que eles não iam me chamar, né? Porque eu nunca tinha trabalhado na área, mas eu tava aplicando, né? E aí, foi nessas correrias que eu entregava o currículo na porta, eles me chamavam pra fazer as entrevistas, eu passava os perrengues de não entender, treinava, usava aquilo como conhecimento pra próxima. E aí, eu falei assim, agora vai o racho. Eu falei, Marcelo, agora eu vou aplicar. Quando eu decidi que eu ia aplicar mesmo, que eu ia focar nas vagas específicas pra mim, acho que em dois meses, eu fiz, acho que, cinco entrevistas, dessas cinco, quatro eram de vagas que eu entreguei na porta, e uma era a que realmente eu apliquei pela internet e é a que eu trabalho até hoje. Na verdade, Marcela, eu descobri esses dias, a Chineide, a minha chefe, me achou no LinkedIn. Uau! Não fui eu que, não fui eu que apliquei. Ela perguntou pra mim se eu tava interessado em aplicar pra ela, pra vaga que ela iria lançar. E ela falou, então daqui a tanto tempo eu entro em contato com você. Passaram umas três semanas, Marcela, a vaga está on. Aí eu apliquei. Então, assim, foi por causa da configuração do meu LinkedIn, do currículo que eu anexei lá. Sim. Foi através disso que eu consegui o trabalho. Ela me achou e ela me chamou para participar do processo seletivo. Sim. E, então, assim, precisa ter um planejamento estratégico. Esse período como intercambista é importante. Esse período como estudantes, tanto o ANE, trainee accountant, é importante para você trilhar se você vai continuar como trainee accountant, passando nas provas, renovando, ou se você vai aplicar para um critical skills ou general skills. Sim. Entendeu? Exatamente. É isso mesmo. A Paula está perguntando se tem que ser full qualified para ser critical skills. Tem, tá, Paula? Tem que ser. Tem que ser fully qualified. É, senão você não consegue. E aí tem uma outra questão. Quando você vai lá na lista de general skills, né, vamos supor, então você não é critical skills, então deixa o critical skills e vamos para o general. Lá tem uma exceção que fala que bookkeeping não pode aplicar para general skills. Então, assim, uma vez que você não tenha, né, faculdade que eles consideram bookkeeping, você já trabalha na área, é isso que a Irlanda entende. Você não tem faculdade, mas você trabalha na área contábil. Existe muita gente que trabalha na área contábil e não é formado. Então, ele é um bookkeeping. Agora, tem que ver, assim, se quando a pessoa é contador, contador não, só é formado na área contábil no Brasil, nem tem CRC, porque se tiver CRC, dá para virar para o qualifaz, mas ela é formada no Brasil, área contábil, não tem as provas de C, não tem nada. Se o work permit entender que essa pessoa vai se enquadrar em bookkeeping, aí eles não vão dar o visto por conta que a pessoa vai entrar lá, que não é elegível porque é bookkeeping. Então, assim, a melhor coisa que tem se tem alguém que está no Brasil planejando ir para a Irlanda, é deixar tudo redondinho, é deixar o CRC ativo, mesmo que tenha que pagar anuidade e tudo mais, para poder chegar na Irlanda, fazer a equivalência, para poder se tornar full qualified, porque aí você já abriu as portas para o stamp one name, que é esse visto que é estudantil, que você pode trabalhar full time na área, e depois migrar para o critical skills, né, Mar? Esse é o planejamento estratégico. É, isso tem certeza. que é o de estudante de língua inglesa, vou começar a me interessar pela área profissional. Estou no stamp two, apliquei, fiz todo o meu cadastro, resolvi tudo bonitinho lá na área, resolvi tudo bonitinho lá no ICCA, fiz o meu trabalho, o meu currículo, o meu LinkedIn, comecei a aplicar, fui para o 1A, que é o de trainee, vou ficar no trainee, vou renovar, então, todo mês que você fica entre um visto e outro, é importante para aquele visto que você quer chegar lá no final. Exatamente. Você precisa administrar seu tempo, entendeu? É isso mesmo. Tem gente perguntando. É, ela perguntou se você não foi formado. Formada em contabilidade, quem também pode ser enquadrado como bookkeeping, essa pergunta é meio muito abrangente. É, vai depender muito da análise do work permit, porque assim, ó, quando você vai enviar a sua documentação, né, para o work permit, você vai preencher o formulário, você vai enviar tudo, você vai fazer o pagamento, eles vão analisar para falar se você é ou se você não é. Aí, se você falar, eu tenho formação de contabilidade no Brasil, mandou o seu diploma, mas assim, não tem CRC, não tem nem um body na Irlanda que você esteja envolvido, pode ser que eles entendam que você não é da família de contador ainda na Irlanda e fala que você é bookkeeping. Ou pode ser que eles vão analisar tudo, vai ver sua experiência profissional, vai ver um monte de coisa, e vai falar assim, não, beleza, você não é bookkeeping não, você pode entrar aqui como general skills, mas isso vai depender muito, é o que o Marcelo falou lá no comecinho da live, a gente aprende muito na Irlanda receber sim e também não, porque a gente também recebe não e recebe não de um monte de lugar. Então, essa questão de analisar visto, isso, aquilo, se você for tentar fazer, ah, vamos ver se vai dar certo, pode ser, que você receba um não. Então, assim, a melhor coisa é qual é, o que eu tenho que fazer para realmente fechar todas as brechas e saber que eu vou receber meu sim, como é o critical skills, eu tenho tudo aqui, se eles negarem, eu vou entrar com recurso, eu falo, não, pode negar não, porque está tudo certo, a legislação fala isso, 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 eu fiz tudo, e é isso que contador faz, né, a gente está sempre se cobrindo de legislação, 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 agora essa coisa assim, ah, vamos ver se dá certo, aí pode, a gente arrisca levar o não, porque não é não, sim é sim, e é isso aqui fora, né, aqui ela está perguntando, formado em contabilidade também pode ser um quadrado de bookkeeping? Na verdade, assim, o que vai te garantir um visto de critical skills é a sua qualificação profissional, você ser um contador fully qualified, então assim, o que você vai exercer como bookkeeping, isso não importa, se você vai exercer bookkeeping ou análise de demonstrações contábeis, ou se você vai ser um revenue accountant, não importa, o que importa são as suas qualificações, você tem que ser fully qualified por todos aqueles bodies que eles vão te falar, os usuários de contabilidade, sim, você tem que continuar pagando em CRC, mas meu amor, um CRC, uma unidade de CRC é o quê? 800 reais, 600 reais? Convertendo de euro, você ganha em euro, você paga isso, isso daí não dá nem... Dá muito pouco, então assim, continue pagando seu CRC, deixe isso ativo, porque depois que você estiver aqui para você conseguir reativar no Brasil, é uma dor de cabeça. Exato. Deixa tudo certo e no esquema, entendeu? Exato. E assim, o fato de você não ter CRC também não significa que você não possa tentar para o general, entendeu? E até mesmo o estampoanei, né, Maia? O estampoanei pode ir estudando para o SCA, né? Exato. Tudo vai depender de como o seu processo é elaborado. Vamos supor, você... Eles precisam de uma pessoa com experiência de contabilidade no Brasil que fale português. Você é essa pessoa. Aí tem todos os critérios que eles vão... Tem que atender para aplicar para o general skills, que é o... Ah, esqueci o nome, Marcela. O quê? Aquela publicação no jornal. Work labor? É, o... Test labor. Work labor market test. Alguma coisa assim. É, o... Labor market test. Que é publicado no jornal para ver se tem um europeu ou irlandês que quer a vaga antes de você. Então, se for general, eles vão fazer isso. Vão ver primeiro se tem alguém que vai pegar essa vaga sendo europeu. Não, é porque eles querem. É legislação. Tem que ser feito assim. É legislação. Então, se você é esse contador que não é contador mas fala português tem um conhecimento em contabilidade e controladorias e eles querem uma pessoa com seu perfil eles vão fazer todo esse processo lá primeiro para atender a legislação e depois você vai conseguir aplicar como general. Por quê? Porque você não é um contador fully qualified. Se você fosse um contador fully qualified você ia poder aplicar para o critical e não ia ter toda essa parafernalha de publicar fazer labor market test e não ia ter todas essas exigências e também depende muito da sua empresa se sua empresa é trusted partner seu processo vai ser priorizado vai ser analisado em menos de 15 dias né? É muita coisa gente É muita coisinha que tem que entrar aí dentro do visto mas assim para o critical skills tem que ser fully qualified e você precisa ser fully qualified em alguns dos órgãos que a imigração na Irlanda vai te aceitar na verdade não é nem a imigração é o departamento de business developed and enterprise que é o departamento que analisa os vistos e que vai aprovar você como critical skills para depois você ir na imigração e resolver o seu visto a parte assim de visto de poder estar aqui ou não primeiro você recebe uma autorização depois você vai na imigração com essa autorização do outro departamento e vai aplicar na imigração para poder estar aqui durante aquele período e trabalhar mas você já pegou a sua carta do outro departamento do governo não tem porque eles não te aprovarem entendeu? você só precisa mandar os documentos que eles vão pedir na imigração eu estou dizendo então são dois departamentos que se conversam mas não se conversam você faz em um departamento primeiro depois você vai para a imigração sim entendeu? aí só né diferenciando quando uma pessoa ela vai estou vendo uns minutinhos aqui que a gente está quase no final quando a pessoa aplica gente para o stamp onay não existe departamento do work permit envolvido a pessoa que vai lá na imigração e aplica para o stamp onay porque o stamp onay é um visto de estudante assim como é o stamp to que é só que um é estudante de inglês o outro é estudante de contabilidade o estudante de inglês pode trabalhar só part-time e o de contabilidade trabalha full-time em contabilidade tá? então a pessoa vai lá diretamente na imigração muito rápido muito simples foi levou documentação pagou a carteirinha que é o nosso DNAB saiu lindamente lá com visto de um ano que aí depois vai se renovando 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 agora quando se fala de bicho de trabalho aí existe esse departamento anterior à imigração que é o nosso work permit que aí você envia toda a documentação online faz o pagamento faz tudo mais eles vão analisar tudo e aí quando eles deram essa aprovação que o Mar falou aí sim você vai lá na imigração pra fazer a aplicação e pegar o DNAB né Mar? isso gente eu acho que o Sérgio filho que acabou de entrar aí ele é uma pessoa que eu conversei com ele na época que eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho agora e que ele me deu dicas de como aplicar como general ou critical skills ai eu tô vendo ele viu amigo deu certo peguei meu crítico eu esqueço então assim gente informação é o conhecimento que você adquire das outras pessoas você precisa usar isso em favor de você eu tive a experiência de uma pessoa lá no meu trabalho que não queria ouvir o que eu tava falando falou que ela era critical skills sim fez o processo e ela foi negada porque ela jurava que porque ela era parte qualifier e ela tinha 9 isenções e ela podia ser critical skills eu falei meu amor não pode só que ela não quis me ouvir e foi negada e aí eu fiquei quieto eu ia fazer o que? eu tô tentando ajudar a pessoa a pessoa não quer ser ajudada chegou atrasado mas em tempo muito obrigado a gente tem 1 minuto exato chegou atrasado teve tempo né Mar e só temos 1 minuto não apareceu aqui pra mim você acredita? então não apareceu ainda mas é que eu tô controlando aqui no outro celular tá tá 8 e 56 e 59 ali se cair gente se cair tá a gente já pede desculpa aqui mas vamos conversando acho que aparece na tela 2 minutos né é não apareceu vamos falando então gente assim já tá acabando daqui a pouco é já vou começar fala do teu projeto enquanto não acaba pra o pessoal saber tá gente agora eu sou blogueira tá é meu canal tá bombando tem 200 seguidores tem 3 pessoas inscritas no meu youtube mas assim eu não tô muito preocupado com números não tá é eu na verdade eu quero que as pessoas sejam inspiradas pelas minhas experiências porque eu não sou não venho de família rica não tenho passaporte europeu é eu lembro que meu primeiro dia da escola eu nem tinha mochila eu tava com o caderno dentro da sacola de chinelo com as pernas todas sujas de terra é porque no bairro que eu morava nem asfalto tinha e isso não significa nada entendeu você não coloca o limite aos seus sonhos de acordo com a esfera social que você vive porque isso não significa nada tudo depende de você e hoje eu estou aqui maravilhosa na Europa com meus vícios de trabalho e tal meu amor fiz meu kit importer fiz sim cuidei dos meus velhinhos cuidei sim mas hoje eu estou aqui contadora tá meu amor e eu não vim de família rica não tá gostaria inclusive tá se alguém quiser fazer doação eu posso colocar minha conta bancária aqui depois mas como quem paga minhas contas no momento sou eu então assim não tô muito preocupado com o que as pessoas vão pensar em relação ao meu canal ter seguidor ou não tem se eu tô bombando ou não tem eu quero que as pessoas sejam estimuladas porque eu acho que eu tenho sido tão abençoado dentro da da história da onde eu vim da minha origem que eu acho que eu inspirar pessoas é uma forma de eu pagar o universo né inspirando as pessoas e eu espero que todos alcancem os sonhos e assim Calixto mora fora não é morar fora da Irlanda do país do Brasil é morar fora das suas possibilidades do que as outras pessoas falam que você vai alcançar das expectativas que os outros colocam em cima de você não interessa o que importa o que você quer e aonde você quer chegar e você vai chegar Exatamente Então viva fora dessa caixinha que as pessoas te colocaram e fora das expectativas dos outros então procure a sua iniciativa a sua motivação e alcance porque meu amor enquanto você tá respirando tem como alcançar tá bom? Exato Omar eu quero muito fazer suas palavras as minhas porque eu acho que a Etienne vai lembrar se ela tiver ainda que a gente conversou muito sobre isso né? da onde a gente veio e você também sabe né? a minha história gente eu vim muito 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 de baixo também meu eu morava tipo minha família veio de favela né? Então é aquela coisa de morar de favela as meguinhas do morro não tinha comida em casa gente não tinha comida não tinha dinheiro não tinha nada e estamos aqui vencendo né? cada um seguindo o seu caminho eu tinha quando eu saí do Brasil meu sonho já era ter um negócio era uma coisinha que eu tinha desde o Brasil muito forte que eu queria trabalhar nessa área de coach né? essa coisa toda e hoje eu tô aqui e ô Ti você lembra né? das nossas conversas que a gente conversou sobre isso e hoje até hoje não tenho meu passaporte europeu e a minha maneira de me regularizar foi abrindo a minha empresa por Portugal eu tenho uma empresa aberta em Portugal e a empresa ela me dá residência na Europa e eu posso prestar serviço assim ao redor do mundo preste serviço pra Irlanda preste serviço pra qualquer lugar Contrata a Marcela gente gente eu indico o melhor coach Eva somos três a Ti também ela veio muito de baixo e venceu assim cada vem sendo né? cada coisinha e meu é que é todo mundo no mesmo nível e estamos lutando pra passar pro próximo nível um com um visto de trabalho outro com a empresa assim vai assim é muito importante as conexões que você faz a Etienne nós somos super amigos hoje a Etienne já foi cliente da Marcela e eu nem sabia e assim um dos trabalhos que eu um dos lugares que eu era pra eu trabalhar que eu fiz entrevista o cara me deu falou assim olha eu tenho essa vaga e você vai querer eu não vai eu falei não porque agora eu já estou trabalhando e aí eu indiquei a Etienne que era uma pessoa que eu conhecia mas que não era minha amiga na época mas pela competência dela e porque ela se enquadrou no que o cara procurava ela foi contratada então assim as conexões que você faz mano são super importantes entendeu? não desmereça ninguém tem pessoas que se acham tem umas pessoas aí que só pelo amor de Deus mas eu estou cagando com essas pessoas entendeu? tem uns grupos aí que só por Deus que a gente participa que as pessoas se acham pra caramba e eu não estou muito preocupado com elas não eu estou correndo atrás do meu quem quiser me ajuda é só me procurar que eu ajudo e eu aceito ajuda também porque eu também preciso de ajuda então assim estamos aí na luta em busca de sucesso tá amor? e eu espero que todos encontrem esse sucesso se é neguinha no morro se é pobre se tem passaporte não importa não tem problema todo mundo no mesmo barco e a gente vai conseguir alcançar se a gente se ajudar gente então desce do salto um pouquinho e ajuda aí o próximo tá? que isso é bênção pra sua vida pelo grupo lá eu tenho um grupo tá gente todo mundo que eu atendo eu coloco no grupo foi muito legal porque o Mar ele fez o Instagram tá dando uns minutinhos a mais pra gente vamos aproveitar olha gente é Deus que tá estendendo é o Mar fez parte lá do comecinho do grupo quando eu comecei a atender eu fiz um grupo mas eu fiz sempre a gente não perder contato né Mar só que aí o negócio foi crescendo foi crescendo foi crescendo e o grupo ficou mais profissionalizado e lá acontece isso a Marcela educou a Etienne a Ti conseguiu emprego viraram amigos e o grupo Etienne é minha amiguíssima vem aqui em casa ô Tis você podia vir contar a tua história também né porque ela tem uma história tão linda história de novela mexicana né Etienne marido bairro tá convidada viu Tis se quiser vir me manda mensagem que a gente combina uma live e através dos grupos que vai fazendo essa conexão e uma coisa assim que eu tenho muito cuidado com o pessoal da Irlanda é essa questão do network porque são dois mundos totalmente separados não sei se você vai se você sente isso tá o mundo é do pessoal da escola que eles só vão pra escola depois vão pro trabalho vão pra escola pro trabalho então só fica ali com aquele pessoal que tá estudando inglês e aquela atmosfera e existe um outro grupo que é o pessoal que não estuda e é o pessoal que trabalha que tá no meio dos irlandeses fazendo a vida normal tá lá nas corporações nas empresas sexta-feira à noite enquanto os brasileiros tão indo trabalhar nos pubs pra atender esse pessoal tá indo pra beber porque aí já tá desligado porque já trabalhou de segunda a sexta então acaba tendo uma divisão e aí eu falo gente eu vou né faço meu serviço presto serviço faço currículo CV etc mas eu falo não some não fica aqui no grupo porque é aqui que vai acontecendo conexão é aqui que vocês vão pegando informação de como funciona o mercado de trabalho de uma dica daqui uma dica dali e até mesmo porque às vezes quando o pessoal começa a dar uma desanimada porque pra uns é mais fácil pras outras nem tanto depende né como a pessoa se comporta nessa busca quando ela começa a desanimar ela vê lá que alguém conseguiu ou ela vê alguém fazendo uma live ou ela vê uma dica de motivação então ela não sai daquele foco que ela tá na Irlanda pra conseguir ascensão profissional porque a pessoa vai pra Irlanda e aí ela vai sendo tão engolida da rotina eu não gosto de usar a palavra subemprego tem muita gente que entende que é mal mas assim é só uma maneira de falar subemprego porque a pessoa tem uma formação e ela tá trabalhando e outra coisa que não é da formação não é o que você faz não é pejorativo de jeito nenhum é o que tem pra hoje é e a pessoa vai ficando tão ali sobrecarregada do subemprego estudar subemprego estudar se ela não tiver alguém pra puxar você não tá aí pra essa vida não você pode ser melhor porque no Brasil você já tava num nível de carreira né legal então vamos lá e aí só de estar nesse ambiente já muda e eu incentivo o pessoal se puderem né se encontrem façam alguma coisa vai tomar uma parte porque a gente precisa criar essas conexões porque são essas conexões que vai fazer a gente adiante 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 e vai ser a nossa próxima família porque daqui uns anos quem que vai ser os nossos amigos vai ser a gente sabe que hoje tá aí no mesmo nível todo mundo lutando 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 e a gente tá construindo esse relacionamento que já tá aí com um ano e meio né Mar eu e você um ano e meio eu acho que eu tinha um ano e o pessoal que tá comigo também já tem quase dois anos e a gente vai levar pra vida né colega de profissão independente se não trabalha junto somos todos colegas de profissão é gente é assim as outras pessoas elas são parâmetros pra você mas não baseie o seu sucesso totalmente nos números e no sucesso da outra pessoa porque a gente nunca sabe o que a outra pessoa passou então tá você tirou 49 na prova do ICCA e a outra pessoa tirou 68 cada um tem uma história diferente tem gente que não depende disso pra estar aqui tem gente que tem o marido com outro tipo de visto não tem a pressão psicológica de ter que passar nas provas pra poder estar aqui ou não então o seu psicológico vai afetar muito no seu sucesso e a Marcela ela desenvolve um pouco desse trabalho eu acho que inclusive né Marcela no meu caso essa foi o forte do trabalho da Marcela o incentivo no lado emocional e eu conheço outras pessoas que sentiram mais essa força porque era isso que a pessoa precisava algumas pessoas a Marcela vai com certeza no lado mais técnico porque a pessoa já tá muito bem ela não tá louca não tá tomando essa caja preta da vida então ela vai lá pro lado mais técnico e tem outros que é muito emocional um serviço personalizado ele vai de acordo com aquilo que você precisa então assim o que os outros passaram não é base e o que os outros vivem não é base para seu sucesso e sua experiência porque cada um tem uma equação diferente que vai dar um resultado igual então assim não se frustre por causa dos seus resultados se são baixos são seus se são médios são seus se são altos são seus então assume seus resultados e melhore e tenha orgulho porque eu tenho certeza que mesmo que não seja o máximo o que você queria alcançar é o seu máximo então assim se orgulhe de você da sua origem da sua história e conte com a gente se você precisar de ajuda da Marcela da ajuda profissional e eu aqui no emocional tá gente se quiserem mandar mensagem aqui no meu Instagram é Marcelo Cal com dois L's então calme e o Caliço mora fora que é o meu canal que eu comecei há pouco tempo sobre essa experiência louca de intercâmbio e vida fora do Brasil e eu tô fazendo entrevista com pessoas fora do Brasil pessoas moram nos Estados Unidos Canadá outros países da Europa daqui a pouco vai ter uma entrevista em inglês pra vocês verem como é que o meu inglês tá com uma amiga minha coreana minha melhor amiga não brasileira é então assim daqui a pouco eu estarei também lá ah isso a Marcela a gente vai fazer uma entrevista com a Marcela Marcela tá morando na Espanha né eu tô tô em Tenerife maravilhosa não tem ninguém da Espanha pro meu canal e aí a gente vai conversar não e o melhor né ninguém sabe onde é Tenerife fala Tenerife ninguém vai aí pra trabalhar vai pra descansar você é a única pessoa que trabalha em Tenerife né amor sim isso é verdade eu tenho dificuldade viu Mar de ter amizade aqui eu tenho dificuldade porque eu me sinto um peixe porque eu me sinto um peixe fora d'água quando eu falo desse nosso mundo as pessoas aqui não entendem muito porque o pessoal aqui é muito paz e amor é muito que só vem pra cá pra holidays e volta e aí até explicar que focinho de porco não é tomada né que é assim que a gente fala meu amor eles não entendem muito não mas eu não tô nem aí eu pego meu computador aqui ó fica aqui e ela bem louca trabalhando no meio do barzinho é isso mesmo a gente gosta gente a gente gosta de dinheiro tá desculpa adoro o que a gente faz o que a gente vai fazer se a gente nasceu pobre se a gente não trabalhar a gente não tem dinheiro então tem que trabalhar é tem que trabalhar porque é trabalhando que faz dinheiro né eu queria ser o que modelo queria ser o que Bruna Marquezine mas eu nasci com aquela beleza não nasci daquele jeito então aí eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer contabilidade a gente tem que fazer coach a gente faz nosso dinheiro assim é a nossa vida é assim é isso que a gente faz pois é é isso que a gente faz nesse momento de pandemia eu fiquei tinha assim dias que eu ficava tão entediado porque eu não aguentava mais assistir séries eu não aguentava mais assistir filme eu não aguentava mais mexer no Instagram e eu começava a assistir séries parava eu é começava qualquer coisa parava e eu falava assim mano eu vou trabalhar e aí eu gastava meu tempo trabalhando porque tipo eu sentia que eu tava rendendo alguma coisa e o lazer não tava mais me preenchendo tem pessoas que são workaholics gente que são trabalhadoras e nasceram pra isso então assim vamos trabalhar se você quer trabalhar ninguém tem nada do que sua vida ninguém vai depositar dinheiro na sua conta ninguém vai depositar na sua conta poupança caixa econômica lá no Brasil se você não trabalhar então vamos trabalhar o negócio é trabalhar e é gostoso a hora que você a hora que você entende o porquê você faz uma coisa que você tem um propósito é gostoso tava pensando nisso hoje tava pensando gente pra você continuar a seguir e a gente fala dinheiro que a gente gosta de dinheiro mas tem que ser algo além de dinheiro ainda porque se você tem dinheiro, dinheiro, dinheiro e você não tem prazer no que você faz você não continua você vira medíocre então você tem que gostar e falar meu eu tô aqui igual você você trabalha em contabilidade e agora você tá com o Mora Fora que meu tá fazendo você trabalhar o dobro mas você tem nossa gente não tá tem hora assim assim eu não me arrependo de ter tido a ideia que eu sempre quis fazer isso desde antes de sair do Brasil eu sempre quis ter o canal Caliço Mora Fora mas eu já não tinha tempo antes agora então com esse canal eu não tenho tempo mesmo porque assim dá muito trabalho eu mesmo que edito os meus vídeos eu mesmo que faço meus banners eu mesmo que faço minhas divulgações e é muito difícil é muito difícil e assim dá muito trabalho tem hora que dá assim ai por que que eu fiz isso mas assim eu não me arrependo porque assim é muito bom ver saber que isso tá ajudando alguém de alguma forma e esse é o meu pagamento entendeu gostaria de ter meus recebidinhos aqui receber um iPhone um iPhone 11 gratuitamente gostaria não nego mas só que eu não tô recebendo então o que que eu faço eu trabalho pra comprar o meu ainda é quem sabe um dia né gente quem sabe um dia ainda eu espero que sirva de inspiração pra vocês o meu canal Calisco Mora Fora e a história da Marcela a minha história de profissional e até as pessoais que eu lanço lá no meu canal sirvam de inspiração e se não serve de inspiração gente infelizmente existe um botão lá um follow que você pode clicar você pode ir embora pra seguir outro outra pessoa que te inspire mas é a vida né se o pessoal tá com a gente até agora é porque é tudo na mesma vibe né é se você está indo lá estará certo super bem-vindo tá bom nossa tô achando que esse salário tá durando uma hora e meia Marcela então eu vou já faz uma hora e quinze eu vou até falar pra você terminar pra gente finalizar sabe por quê a gente já não sabe onde que parou eu tô numa imersão sexta, sábado e domingo sabe aquelas imersões sobre negócio pra aprender um monte de coisa eu tô aqui meu amor é palestra em cima de palestra palestra em cima de palestra ótimo tô assim aqui ó pegando hoje mesmo eu fiz todo o meu fluxo de caixa do ano inteiro pra ver como que foi o ano pra projetar o ano que vem porque eu vou na palestra a cabeça vai fazendo assim ó fala ai é esse aqui que eu vou implementar isso aqui não sei o que amor e vai até as dez aí agora eu desligo aqui maravilhosa e continuo porque gente muito sucesso tem que estudar pô tem que estudar a gente tem que estudar e não tem o que fazer na vida a gente tem que estudar porque pra crescer tem que fazer esse cérebro aqui ó estourar de conhecimento e tem que ir atrás com quem já fez o caminho né má é a gente tá com os 15 minutos que a gente ganhou do Insta não sei porquê muito legal não sei se porque o pessoal tá entrando tá dando os coraçãozinhos aí o Insta deu mais mas enfim se alguém souber fala aí porque ganhamos 15 minutos a mais do Insta acho que ganhamos Marilson porais porque a gente é bonito isso explica o mundo gira em torno da beleza então aí o Instagram olhou pra nossa face falou são bonitos só um minuto gente assim adorei 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 se alguém mandou alguma pergunta que a gente não respondeu pode mandar no meu privado ou no da Marcela que a gente responde desculpa porque são milhões de assuntos dentro de um assunto só que de repente não dá pra responder e a gente se ficar lendo assim tudo a gente não consegue se concentrar na conversa mas não significa que a gente te ignorou tá manda lá no privado que eu te dou uma atenção em especial se você quiser e precisar e acho que a Marcela pareia mesmo e não esquece de compartilhar né informação se alguém se conhecer contador alguma coisa assim gente vocês compartilham tá porque uma vida mudada já faz toda a diferença né então compartilhem nós não queremos números nós queremos qualidade queremos pessoas sendo influenciadas de uma forma positiva e que mude a vida de vocês de alguma forma pra melhor né porque é isso que a gente quer tá bom deixa eu falar uma coisa a B Ferreira é a Bruninha a Bruna que foi minha cliente será que é ela eu não tô reconhecendo aqui na foto eu não tô é a Bruna Bruna isso é a hora de chegar Bruna é você Bruna isso é a hora Bruna de chegar na minha live olha é porque a gente tá em pandemia mas quando eu te ver eu vou raspar essa coisa bonita isso é a hora Bruna o que você tá fazendo deve estar estudando com o CCA porque essa daí passa todos os próprios ela passou é terrível ela passou aí gente tem gente que passa Bruna que linda você aqui amor a live já era pra ter acabado tem vídeo da Bruna tem vídeo da Bruna no seu canal tem vídeo da Bruna a Bruna a Bruna podia fazer uma live pra ensinar a pessoa a passar no CCA é me ensina essa mandiga aí porque tá foda só a Bruna que passa nessas provas gente mas é bom isso é inspiração a Bruna é sucesso a Bruninha é uma linda também passou em duas Bruna para de ficar espregando essa aprovação na minha cara já sei que grupo eu vou colocar ela tá bom Bruninha beijo pra você viu sua linda sou apaixonada também na Bruna gente uma fofa de menina ó então é isso gente mas muito obrigada junta a Bruna junta a Etienne pega todo mundo vem pra cá vem me visitar vem pra praia vamos pro biquininho as a delta aí na exato vem dar o Janita aqui porque aqui não tem lockdown e tá tudo lindo é só falar que vem que a casa tá aberta viu maravilhoso muito obrigado pelo convite você sabe que as portas da minha casa aqui na Europa meu amor eu moro na Europa estão abertas pra você também é só bucar no Airbnb né oi é só bucar no Airbnb é só bucar no Airbnb porque eu gosto de dinheiro você sabe que eu sou desse então aí você se precisar gente estamos aqui Marcela muito obrigado pela oportunidade obrigada a você meu amor eu sou um resultado do seu trabalho vamos dizer que é um caso de sucesso que esse era o objetivo foi por isso que eu te contratei consegui o meu trabalho eu consegui o trabalho hoje eu sou Crítica Skills a Marcela teve participação também nesse processo e eu desejo sucesso pra todos vocês que estão assistindo compartilhem esse vídeo pra influenciar os outros amigos contadores e as outras pessoas de outras profissões que não tem nada a ver e eu espero que todos alcancem o sonho o sucesso que almejam então um beijo para todos todo dia tem um ótimo reto de domingo e me sigam lá no Caliço Mora Fora beijo povo Dulce daqui a pouco é você hein sua linda beijo beijo tchau meu anjo tchau